Olá, meninos e meninas do quinto ano! E aí, vamos para mais uma videoaula, preparados? E aí, sentem aí num lugar silencioso, não é tranquilo, para que a atenção esteja voltada para o que a Pró vai explicar nesta videoaula. E agora a gente vai saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre oxítonas. A Pró, em uma aula anterior, já até comentou sobre as palavras oxítonas e aí elas estão, essa classificação, né, está relacionada às palavras aí de acordo à localização da sílaba tônica. Já ouviram falar em sílaba tônica? É aquela sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, né, de uma forma aí onde a voz sai mais forte. E aí, existem classificações diferentes dependendo da sílaba tônica. Uma dessas classificações é chamada aí de palavras oxítonas e é sobre isso que a gente vai estudar nesta videoaula. Então, ó, nós vamos nos atentar aí às sílabas tônicas das palavras e aprender sobre a classificação dessas sílabas, né, Dependendo da localização delas em relação aí a cada palavra. Pra começar, a gente vai ouvir aí um trechinho dessa música. A todo mundo eu dou o psílio Perguntando por meu bem Perguntando por meu bem E tendo um coração vazio Eu vivo assim, a dar-se Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou o psílio Perguntando por meu bem E tendo um coração vazio Eu vivo assim, a dar-se Sabia, vem cá também Tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Gonzaga E ela se chama Sabia E aí, quem já viu um Sabia Olha só Quem já viu aí um Sabia Quem sabe como se escreve a palavra Sabia Vamos lá observar Olha só, a palavra Sabia se escreve dessa forma aí E quando a gente observa a palavra Sabia A gente consegue identificar Uma sílaba na qual a gente pronuncia com mais intensidade Em que a nossa voz sai com mais força Pra gente perceber qual é essa sílaba Onde a entonação sai mais forte A gente precisa separar as sílabas da palavra Sabia Então a Pró colocou aqui embaixo a palavra Sabia Separando as sílabas Quais são as sílabas aí? A gente já entende que sílabas são as partes da palavra São aí os pedacinhos da palavra Que formam a palavra E existem palavras aí com quantidades de sílabas diferentes Tem palavras com uma sílaba só Que a gente chama de monossílaba Tem palavras que tem duas sílabas Que a gente chama de dissílaba Existem palavras com três sílabas Que a gente chama de trissílabas E existem as palavras aí com quatro ou mais sílabas Que a gente chama de policílabas No caso aí da palavra Sabia A gente consegue identificar aí Três sílabas Olha só Sabia São três sílabas Se a gente fosse classificar aí Em relação à quantidade de sílabas A gente iria dizer que essa palavra aí Ela é trissílaba Porque tem três Mas a gente tá estudando aí Em relação à sílaba tônica Então a gente vai observar o som da sílaba Pra perceber qual sílaba é pronunciada De uma forma mais intensa Mais forte A prova é uma dica aí na aula anterior Que fica mais fácil, né? Identificar a sílaba tônica de uma palavra Quando a gente fala essa palavra Como se estivesse chamando Então quando a gente diz assim Sabiá Sabiá A gente percebe aí Que o A A Pro até colocou em destaque Ele tem uma entonação Mais forte A gente fala de uma forma mais forte Então por isso Que a gente identifica aí Na palavra Sabiá A sílaba formada aí Pela letra A Com a simpagudo Como a sílaba tônica Mas aí como é que a gente sabe Se ela é oxítona Se ela é paroxítona Se ela é proparoxítona A gente precisa observar A localização da sílaba Porque a classificação das palavras Quando ela está relacionada aí A sílaba tônica A gente precisa observar A localização dessa sílaba Que pode estar por último Pode também ser A penúltima sílaba Ou então A antepenúltima É como se a gente contasse aí De trás pra frente Do final da palavra Pra o início Um Dois Três Quem já viu aí um trava-língua? Quem já brincou? Já tentou pronunciar? Não é? O trava-língua É uma espécie de jogo verbal Que consiste em dizer Com clareza e rapidez Versos ou frases Com grande concentração De sílabas difíceis De pronunciar Ou De sílabas formadas Com os mesmos sons Mas em ordem diferente O desafio De dizer o trava-língua É conseguir pronunciar De forma correta Uma frase Uma combinação de palavras Muitas vezes com a mesma letra Ou o mesmo som Mas pronunciar isso rápido E correto E também claro Precisa ser compreendido E aí é uma brincadeira Um jogo Que se faz aí Em diversas situações Principalmente situações Em que é explorado aí É os textos populares Porque o trava-língua É um texto popular E falando em sabiá A Pro trouxe esse trava-língua Sobre o sabiá Que é bastante conhecido Eu vou falar agora devagarzinho Mas a gente pode aí brincar E tentar falar esse trava-línguas aí Da forma como o trava-línguas Desafia a gente falar Olha só O sábio não sabia Que o sábio sabia Que o sabiá Não sabia assobiar Vou tentar falar mais rápido O sabiá não sabia Que o sábio sabia Que o sabiá Não sabia assobiar Tentem vocês aí Será que vocês conseguem Falar esse trava-língua Sem bolar a língua Sem se atrapalhar E algumas palavras aí Não saírem Nem sua pronúncia correta Tentem aí E aí a prova falando Em sabia Em sabiá E a Pro já mostrou Como é que a palavra sabiá Se divide em relação A quantidade de sílabas E a gente também já identificou Que na palavra sabiá A última sílaba É que é a sílaba tônica Agora a gente vai observar Como é que essas sílabas Elas são classificadas Então nós vamos observar aí Que as classificações Das palavras em relação A sílaba tônica Pode ser em oxítona Paroxítona Ou proparoxítona Quando pronunciamos Uma palavra Formada aí Por duas ou mais sílabas É possível perceber Que há uma sílaba De maior intensidade sonora Do que as demais É o que chamamos de sílaba tônica De acordo com a posição Da sílaba tônica As palavras recebem Nomes variados E é o que a gente vai Revisar agora A Pro já comentou Em uma aula anterior Mas a gente vai Dar continuidade Então em relação à classificação As palavras podem ser Oxítonas Quando essa sílaba tônica Essa sílaba que a gente pronuncia Com mais intensidade Ela é a última sílaba da palavra Podem ser classificadas também Em paroxítonas Que é quando a sílaba tônica É a penúltima sílaba E também Podem ser classificadas Em proparoxítonas Que é quando a sílaba tônica É a antipenúltima Lembra aí que a Pro falou Que uma forma também A gente dividia a palavra Em relação à separação Das sílabas E contar de trás Pra frente Nesse caso aí Oxítona seria a sílaba 1 A paroxítona 2 E a proparoxítona 3 Contando a palavra do final Pra o início Então as palavras oxítonas Que são lá as últimas Que tem as últimas sílabas tônicas A gente pode ter como exemplo aí Café Cipó Bebê E a gente já viu também Que a palavra Sabiá Então ó Como é que a gente sabe Que café Que cipó Que bebê São palavras oxítonas Quando a gente separa a sílaba O que é que a gente percebe Olhem só a palavra café Ela tem duas sílabas E a sílaba tônica É a última A sílaba fé Na palavra cipó Que também tem duas sílabas A gente percebe Que a sílaba tônica É a sílaba pó Que também é a última E na palavra bebê Que também tem duas sílabas Nós percebemos aí Como sílaba tônica A sílaba b Essas palavras aí Ficaram mais fáceis de identificar Porque elas apareceram Acompanhadas aí Do acento Então o acento agudo Ele aparece nas sílabas tônicas Quando a gente estuda aí Sobre paroxítonas Onde a sílaba tônica É a penúltima sílaba A gente traz como exemplo aí Útil Tórax Táxi Como é que a gente identifica Se eu separar a palavra útil Eu percebo que a palavra útil Tem duas sílabas E aí observando aí De trás pra frente Não é? Eu percebo aí Que é um Dois Então está encaixado aí No número dois E observando aí Em relação à posição Nós observamos que A sílaba tônica É a penúltima sílaba Nesse caso aí De útil A sílaba Formada pela letra U Com o acento agudo Na palavra tórax Nós percebemos aí Duas sílabas também Tó E ó Rás Quando a gente volta Observando a posição Dessa sílaba Nós também percebemos Que a sílaba tônica Está aí Como penúltima sílaba E na palavra tás A gente também tem aí Duas sílabas E a sílaba tônica É a penúltima sílaba Nesse caso aí A sílaba Tá Essas palavras todas Aí apareceram Também Não é? Com o acento agudo Mas quanto às classificações A classificação das palavras Relacionadas à sílaba tônica As palavras ainda podem ser Classificadas como Proparoxiclas Que são aí as palavras Que tem como sílaba tônica A antepenúltima O que é antepenúltima? Nós temos Última Penúltima Antepenúltima Antes da penúltima Lembrem que a Pro falou Que a gente pode contar também Então seria Um Dois Três Seria a terceira sílaba Contando aí De trás Pra frente Do final da palavra Pra o início da palavra Como exemplo aí A Pro trouxe Árvore Lâmpada E número Vamos observar Essas palavras aí Com as sílabas Separadas Árvore A gente observa Ár Vó Ré Então uma palavra Que tem três sílabas Seria classificada Quanto a quantidade Em trisílaba E quando a gente observa A localização A posição Da sílaba tônica A gente percebe Que ela não é a última Não é a penúltima Ela é a antepenúltima Se eu fosse contar Se eu fosse contar aí Seria Um Dois Três A terceira sílaba Contando do final Da palavra Para o início Na palavra Lâmpada A gente observa Também Três sílabas Lâmpada E aí também Em relação A posição Ela é A sílaba tônica Está localizada Está posicionada Na sílaba Antepenúltima Ó Primeira Segunda Terceira E a palavra Número Também tem Três sílabas Estão conseguindo Identificar Número E a sílaba tônica Também É a antepenúltima Por isso aí Essas palavras Elas são classificadas Como palavras Proparoxítonas Na classificação Relacionada A sílaba tônica E a gente volta Agora lá Para o nosso Trava Lunga A gente já ouviu Aí música Falando O sabiá E a pró Agora coloca Novamente O trava línguas Que apareceu Lá no início Da aula Onde diz O sabiá Não sabia Que o sábio Sabia Que o sabiá Não sabia Sobiá Ah meu Deus E a gente consegue Identificar Algumas palavras Aí Né Que em sua grafia Utilizam as mesmas letras Mas São pronunciadas De forma diferente Por posicionamento Da sílaba tônica Ou por Uma mudança Na última letra No caso De sabiá De sábio Então a gente Observa aí Como a sílaba tônica Influencia Na forma De falar No som Que as palavras Elas têm Quando a gente Oraliza Quando a gente Fala As palavras A diferença De sábio Está apenas Na última letra Mas a gente Observa Uma forma Diferente De pronunciar De acordo A sílaba tônica Que cada um tem Então olha só Sabiá Sabia Sábio Vamos fazer Aquele truque De falar A palavra Chamando Para a gente Conseguir Identificar A sílaba tônica Então vamos Para sabiá Sabiá Então rapidinho A gente já consegue Identificar Que a sílaba tônica É o a Agora a gente Vai para sabia Sabiá 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 Então a gente Já identifica aí Que a sílaba tônica É a sílaba bi E quando a gente Fala sábio Agora ó Sábio Sábio A gente já Identifica também Que a sílaba tônica É a sílaba Sa Como é que a gente Agora classificaria Em relação A sílaba tônica Essas palavras Precisamos então Observar A localização Da sílaba tônica Quando a gente Observa aí Sabiá A gente observa Que a sílaba tônica O a Com a cinta Ela está localizada Aí ó Como última sílaba Então essa palavra É uma palavra Oxítona Contando Contando De trás Para frente A gente já Vê aí logo Que a sílaba tônica É a primeira Número 1 Então a gente Agora vai Identificar aí A classificação Da palavra Sabia Vamos lá Sabia A sílaba tônica É a sílaba Bi Contando de trás Para frente É o número 2 Ou A penúltima Sílaba Nesse caso aí Ela é pacificada Como Paroxítona Isso aí E a gente vai agora Para a palavra Sábio Vamos lá Sábio Ó Nós identificamos Que a sílaba tônica É a sílaba Sá E aí a gente Observa Que quando A gente conta A gente tenta Localizar aí Essa sílaba tônica Nós percebemos Que ela também É a penúltima Sílaba Contando 1 2 A segunda sílaba Vindo aí do final Para o início Da palavra Então a palavra Sábio Também É paroxítona E a gente pode Observar aí também Uma diferença Na separação Na palavra Sabiar E na palavra Sabia Não é? A gente vê que o A Nas duas palavras Se separam do B Não é? Na palavra Sábio O O Permanece Junto aí Ó Na sílaba V Isso acontece Nas regras Da nossa Língua portuguesa Porque lá No português De Portugal Ou no português Falado aí Por outros países Que também falam Uma língua portuguesa A palavra Sábio Ela se separa E aí ela não seria Então paroxítona Ela seria Proparoxítona Porque Teria como Sílaba Tônica Aí ó A terceira sílaba Contando de trás Pra frente Mas na nossa Lua O O Aí ele fica Ele permanece Junto com o B Ele não se separa Então quando a gente Conta as sílabas A gente percebe Que a sílaba Tônica é a segunda Contando de trás Pra frente Ou a penúltima Então nesse caso Sabiá é oxítona Sabiá para oxítona E sábio para oxítona Também Então o que é que a gente Pode concluir né Diante de tudo Que a gente ouviu Sobre a sílaba Tônica e as suas Classificações A gente compreendeu aí ó O que são sílabas A gente já viu que sílabas São as partes da palavra né Como se fossem os pedaços Que formam a palavra Uma palavra às vezes Pode ser formada Por uma única sílaba Ou por mais de uma A classificação aí De sílaba tônica A gente só consegue fazer Quando essas palavras aí Elas são Elas têm mais de duas sílabas De duas sílabas em diante Quando a sílaba A palavra é monossílaba Ou ela é uma monossílaba tônica Que é quando ela já vem acentuada Ou ela é uma monossílaba Átona Aí nesse caso Ela não vai ter acento É uma palavra monossílaba Com som mais fraco Quando a gente classifica aí Em oxítona Paroxítona Ou proparoxítona Essa classificação Ela só vai para as palavras Que possuem de duas sílabas né Ou três Ou quatro Ou mais Nas palavras Nós podemos identificar Uma sílaba Que é mais forte Que as outras Sim E a gente precisa entender Que nem sempre As sílabas tônicas Elas aparecem né Com acento Aí se a gente pedir Para identificar A palavra que está Com acento agudo Ou acento circunflexo A gente já entende Que aquela sílaba É a sílaba tônica Mas isso não quer dizer Que as palavras Que são escritas Sem o acento agudo Ou circunflexo Que elas não possuem Sílaba tônica Todas as palavras Possuem Algumas recebem acentos Outras não Mas todas têm uma sílaba Com entonação né Com maior força Na hora de pronunciar De falar Como podemos chamar Essa sílaba Que é mais forte E tem mais intensidade Na pronúncia Essa sílaba aí A gente chama De sílaba tônica Quais as classificações Das sílabas tônicas De acordo com sua posição Então de acordo com o que Ela está localizada Na palavra A gente pode classificar Em oxítona Quando é a última sílaba Paroxítona Quando é a penúltima sílaba E proparoxítona Quando é a antepenúltima Como é chamada aí A palavra Quando a sílaba tônica É a última sílaba A PRO colocou Essa pergunta aí De propósito Para ser a última pergunta Dessa revisão Porque é justamente O título O tema da aula Que a gente está estudando Então as palavras Que possuem a sua sílaba tônica Como última sílaba Nós chamamos de Oxítona São palavras Oxítonas 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 E aí agora É com você A PRO já explicou aí Todo o processo Da classificação Das sílabas Em relação À sílaba tônica Espero que vocês Tenham compreendido A gente ainda vai Continuar com esse assento Mas aprofundar E observar Como essas As sílabas tônicas Elas se comportam Em relação Ao uso do assento Ou Não necessidade Do assento Mas como elas Se comportam E aparecem aí Em todas As palavras E observe agora A atividade Que a sua PRO Ou o seu professor Preparou Para dar continuidade A essa aula Até mais No turno